Ai ô filho da puta, pode ficar bolado, o que é esse aqui? É o DJ Tiago! Tem que atuar! É nóis, seu palhaço! O bonde vai te pegar firme, vai escangalhar o que te chama de boneco, tá ligado, 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 tá ligado. Você fica de quadra, pula, 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 p Tanto comer novinha a minha piroca escola O bonde vai te pegar, vai te jogar lá no meu chão Tanto comer novinha a minha piroca escola Tanto comer novinha a minha piroca escola